Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, hoje vamos falar a respeito de uma moeda que está com uma projeção bem interessante, porque ela vai ser listada em uma corretora. Vamos falar a respeito de uma possibilidade de investimento e alguns comentários acerca da Binance, que talvez não deveriam ter acontecido, tá? Hoje o negócio vai estourar. Bom, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like e um comentário. E o primeiro link na descrição é o da Binance, tá? Usando o nosso código aí para se cadastrar, nosso link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então bora lá, pessoal. Começando aqui a respeito da listagem de um token, tá? A empresa Zygar, há um tempo atrás, lançou o Zyfe, o Zygar Finance. E muita gente passou a conhecer esse token a partir dos influenciadores brasileiros e tal, e a plataforma começou a crescer, o token começou a ganhar mais visibilidade e tudo. E agora ele vai ser listado amanhã, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Mas no dia 24, ele vai ser listado em uma nova corretora que tá entre os top 50. Então, tá aqui, ó. A Coinsbit vai listar o Zygar Finance, pessoal. Realmente tô muito feliz porque a gente aqui foi um dos primeiros a falar a respeito da Zygar Finance. E o projeto tá crescendo pra caramba, tá crescendo pra caramba e ainda tem alguns vídeos que eu sei que eu tô devendo pra vocês a respeito desse assunto. Bom, agora, galera, vamos falar a respeito da AVAX, tá? Que é uma moeda que tá se projetando bastante aí no mercado. E o que que tá acontecendo? Conforme o Ethereum avança, porém, ainda tem aquelas taxas altíssimas, outras moedas que apresentam funcionalidades similares e com ainda algumas aplicações extras, acabam abocanhando o Ethereum. A primeira moeda que abocanhou um pouco do público, a galera que seria holder do Ethereum, foi a Ada Cardano. Daí, aos poucos, você viu aí ativos como, por exemplo, Solana, Polygon e tudo mais. E agora, nesse exato momento, tá sendo a vez da AVAX. Eu vou ler um trecho aqui da matéria pra vocês, que o portal Bitcoin replicou do Decrypt, tá? Avalanche, uma blockchain de alta velocidade e baixo custo, que quer destronar o Ethereum, conseguiu entrar para o top 10 criptomoedas de maior capitalização. Agora, a moeda vale, pelo menos na hora da gravação desse material aqui, né, 141 dólares e possui uma capitalização de mercado de 31,2 bilhões de dólares. E, ó, é a respeito dela que eu vou falar de uma possibilidade de investimento aqui pra vocês, tá? Avalanche disparou, tal e tal e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico dela? Pra gente dizer um pouquinho a mais a respeito disso e eu vou te passar a possibilidade de investimento em relação à AVAX, tá? Então, vamos aqui no par BUSD, AVAX Avalanche BUSD. Então, como vocês podem ver, a gente já tinha até feito a análise dela aqui em um vídeo. A gente falou das possibilidades de compra e tudo. Ela tava em um canal de alta, né? E o que aconteceu? A compra que a gente realizou aqui embaixo, próximo aos 91 dólares, quem vendeu tudo se deu bem, né? Quando bateu aqui em cima no canal. Quem segurou ainda pra fazer uma parcial mais pra cima se deu muito bem, cara. Vamos ver aqui, ó. A gente acabou de bater um topo histórico. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, pra gente já deixar registrado o nosso gráfico, ó. Na verdade, a análise dela eu tinha feito lá no canal Marcos Eduardo. Não, não é esse marcador. Aqui, jovem. Aí, ó. Então, ela acabou de bater um topo histórico. Suportes e resistências que a gente fez marcação aqui, ó. Os 58, aos 72, aos 78, aos 91. Depois, os 145, tá? E aqui a gente já pode considerar também mais um suporte, tá? Pra esse momento, o mais óbvio, tá? E uma correção. Mas eu não quero falar com vocês hoje a respeito de análise técnica. O que eu quero falar é que você que tem a VAX, você tem a VAX guardado e quer fazer o seu investimento aí, a Binance, ela tá com uma opção bem interessante, ó. Você vem aqui em Finance, é, Finanças, aliás. Daí logo aqui embaixo, você vem em Lauchpool, tá? Daí o que acontece? A Binance tá em processo com a BenQI, né? BenQI, enfim, a sigla da moeda é QI. É, e você que tem a VAX guardado, você que tem BNB e BUSD, também pode participar, tá? Só que a rentabilidade, pra quem tá fazendo stake de AVAX, tá maior, ó. Então a gente tem aqui uma APY de 4,29% pra quem guarda BNB. Você guardou o BNB, tem BNB parado aqui, ou no BNB Vault, que eu também já vou mostrar pra vocês, você vai ganhar os 4,29%, mais essa daqui é a lucratividade anual, tem mais 22 dias aí pra você fazer o seu investimento. Então você vai ter um proporcional disso, tá? 4,29 seria o ano, você vai ter um proporcional de 22 dias dentro do período de um ano, que é esse valor aqui, tá? Aliás, que é um proporcional desse valor. Em BUSD, 5,87%, em AVAX, 8,39%. Você que é holder de AVAX, ou você que vai entrar agora, cara, eu pesquiso aqui, é uma oportunidade excepcional. Você vê aqui, ó, stake, pau, pau. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, com um outro projeto que já tá acabando, ó. Minds of Dalarna, faltam 4 dias pra acabar. Mas, ó, você clica aqui, ó. Daí como que funciona? A hora que você quiser resgatar, você seleciona aqui a quantidade que você quer resgatar do que você já investiu, e você resgata. Se você não quiser resgatar antes do término do projeto, após o término, automaticamente volta pra sua conta. Periodicamente você vai ter um lucro aqui que você pode resgatar de 1 em 1 hora. Beleza. Resgate realizado. Então, desse mesmo jeito que eu fiz aqui com o Minds of Dalarna, você pode fazer lá com o Ben-Q-Y. Ben-Q, enfim. Também tem um projeto aqui do Siri, né, eu também já falei a respeito dele. E se o seu negócio, como sempre, é guardar BNB, pessoal. Né, daí não vamos marcar bobeira, não vamos pôr grana aqui. O negócio vai ser, e aqui, ó. Finanças, Binance Earn. Daí a gente vai aqui em BNB Vault. Por que isso, Marcola? Porque aqui, quando você guarda BNB, você tem um total... Você tem um valor específico que vai ter uma rentabilidade periódica, tá? Então, você vai ter essa rentabilidade aqui, né, dos 0.35 que tá sendo informado e... E varia, né? E mais, você vai poder participar de todos os projetos, tá? Então, sem fazer nada, sem fazer nada, só deixando a grana aqui, eu já tenho aí... É... já ganhei uma merreca com o Siri, com o Minds of the Larnia e com o Ben-Q-Y, tá? Então, eu já tô ganhando aí com essas três moedas. Então, você vai investir lá, mesmo que seja no... Mesmo que seja no Ben-Q-Y, não coloque... Não vem aqui e põe BNB. Deixa lá no BNB Vault, porque você vai lucrar mais. Fechou? Pessoal, também vamos comentar hoje, ó. O FMI insiste que o Salvador não deve usar Bitcoin como moeda corrente. Mas o que que tá acontecendo? A gente viu até o depoimento recente da Hillary Clinton, falando assim... Olha, não é... O Bitcoin, as criptos, estão oferecendo um risco muito grande ao mundo. A economia mundial pode ser abalada e tudo vai... Então, só que assim, essa galera que tá defendendo o Estado, né? No contexto geral, a Hillary, o FMI, esses órgãos, no contexto geral... Cara, eles não querem que as coisas mudem. Só que assim, o que acontece é que a maior parte da população mundial não tá satisfeita com a coisa toda. Então, por que cargas d'água as pessoas iriam querer que tudo continuasse igual? A gente vive uma desigualdade social que foi... Não digo que a culpa é só do Estado. Mas o Estado tem grande parcela nessa culpa. Por quê? Hoje trabalhamos em um sistema, vivemos em um mundo em que o Estado, os bancos centrais, quando eles querem, eles vão lá e fabricam mais dinheiro. Eles apertam o botãozinho mágico deles lá, fabricam dinheiro. Pum! Surgiu o dinheiro do zero. Ah, mas existem políticas pra definir isso. É políticas que o próprio Estado escolhe. Ah, mas existem regras, regras que ele mesmo escolhe. Existe uma auditoria, auditoria que ele mesmo faz. Então, como que a gente vai garantir que existe aquela quantidade de dólares, de reais e de qualquer outra moeda? Pelo menos em relação a criptomoedas, a gente tem, de maneira pré-definida, aquela quantidade que vai ser gerada, cara. Então, assim, não faz sentido. O Estado fabrica uma quantidade de dinheiro aleatória que ele quer, que ele acha que é o certo, e dane-se o resto. Ah, então, por que a gente não pode usar criptomoedas? Então, o risco é a gente parar de ter o Estado controlando tudo? Então, eu quero esse risco. Eu quero esse risco, eu não quero o controle estatal. Então, esse tipo de coisa aqui... Eu vou tentar não xingar ninguém, tá? Mas esse tipo de coisa aqui é um absurdo. É um absurdo, tá? E eu não sou a favor que, também, que é o salvador que venha definir como as pessoas de lá devem ou não devem usar criptomoedas. Eu não sou a favor de que ninguém seja obrigado a nada. Mas, ainda assim, com isso, o Bitcoin está sendo divulgado, as criptomoedas estão sendo divulgadas. E, pelo menos para esse momento da fase da humanidade, isso vai trazer uma liberdade financeira. E, por fim, meus amigos, por que que eu... É sério, eu gosto pra caramba da Binance, mas... Eu não entendo. O senhor da Binance se envolve em discussão com o Elon Musk. O Twitter se tornou uma arena para a batalha relacionada à criptomoedas devido a Binance estar enfrentando problemas contínuos com os saques de Dogecoin. O senhor da Tesla, Elon Musk, um dos maiores fãs do Dogecoin no mundo, levou o Twitter para trazer à tona o problema relacionado às críticas de Doge na Binance. Marcando o CEO da Binance, Chapin Zhao, Musk escreveu... O que está acontecendo com os seus clientes, Doge? Parece obscuro. A conta oficial da Binance no Twitter levou cerca de 30 minutos para responder, argumentando que não há nada de obscuro no problema citando uma atualização do Twitter sobre o problema. A causa raiz é um problema técnico durante o recente processo de atualização que fez com que as transições antigas fossem reenviadas para 1.674 usuários. Eles responderam, falaram que não tem nada de obscuro, explicaram exatamente o que está acontecendo, mas, cara, tem gente que vai olhar para isso e vai ver, tipo, nossa, o Elon Musk fala, a Binance responde. Eu não sei, cara, eu não responderia o Elon Musk, eu até faria essa postagem no Twitter, mas não respondendo o Elon Musk, porque é a mesma coisa que você perguntar para um assassino o que ele pensa a respeito do direito à vida dos seres humanos, tá? Então, o Elon Musk, ele está nessa mesma linha de raciocínio. A gente pode enquadrá-lo desse mesmo jeito. Por quê? Basicamente, o cara se fez aí como o Tony Stark da vida real e, no fim das contas, quando você vai olhar a empresa do cara, Ah, ele construiu uma grande empresa e tudo mais, o Tesla, né? Ok, ele construiu a Tesla, mas o que ele apresenta ao mundo é que os carros elétricos vão poluir menos a natureza e tudo mais. Daí, o próprio New York Times e mais um outro jornal fizeram uma métrica de estudo para entender o quão realmente polui a menos o meio ambiente. Daí, você vai observar, o carro, ao longo da vida, polui menos do que o carro movido a combustível fóssil. Só que, os carros da Tesla, eles poluem muito mais o meio ambiente no momento de sua fabricação. E quando a curva está para inverter, após 200 mil quilômetros, se não me engano, do carro rodado, é hora de fazer a troca da bateria do carro. Então, novamente, são lançados os poluentes ao meio ambiente e tudo mais. Eu não sou o cara da causa verde, eu não acredito em muito do que se fala em relação a isso, mas temos aí dois grandes jornais norte-americanos que falaram que a empresa da Tesla, que tem o principal objetivo de melhorar o meio ambiente, infelizmente ainda não conseguiu. Inclusive, a Tesla estava fechando negativo por bastante tempo e, até então, eu não vejo que isso é um problema, porque a Amazon foi assim durante bastante tempo. Só que a Tesla só conseguiu virar para o positivo, virar a chave para fechar o positivo, foi depois que ela entrou no Bitcoin. E o que acontece? O Elon Musk veio de novo com essa história da máfia da lacração. Bitcoin é uma boa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah não, peraí, Bitcoin polui muito o meio ambiente. Então, assim, para quem está de fora em relação às criptomoedas, para quem não entende nada, simplesmente vai olhar o Elon Musk e vai achar que o cara é referência. Mas para quem entende o mínimo, cara, vê que ele é um manipulador sem vergonha, só isso, ponto. Não tem conversa. Ah, mas não tem a mais. Entendeu? Então, é a mesma coisa você perguntar para uma pessoa que é adúltera, perguntar dicas a respeito de fidelidade conjugal. Entendeu a lógica? Não faz sentido. E, assim, eu gosto para a caroa da Binance. É a change que eu mais utilizo e tudo. Só que, cara, eu não daria atenção para o Elon Musk, não. Só, eles já tinham explicado isso. E o Elon Musk olhou e falou, ó, parece obscuro essa situação, né? Enfim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que a matéria tenha sido útil. Escreva-se ainda... Escreva-se aí se ainda não é inscrito. E até mais.